Fala turma, então na vídeo aula de hoje a gente vai fazer a criação do nosso banco de dados e vamos fazer também a nossa Clash Conexão. Então vamos abrir aqui o localhost.phpMyAdmin, vamos aqui então em new, vamos criar aqui o banco de dados sistema e vamos colocar aqui o charset dele como UTF-8, General CI e vamos criar o banco de dados. Então aqui eu já estou dentro do banco de dados sistema. Aqui dentro nós vamos ter duas tabelas. A primeira tabela vai ter quatro colunas e a gente vai dar o nome para ela aqui de Ads, vai ser a nossa tabela de anúncio. Vou executar aqui, ela vai ter um ID, Int, o índice dela aqui vai ser Primary, ela vai ser uma Primary Key e vai ser Autoincrement. A gente vai ter aqui também um Title, que vai ter um barchar 100. Nós vamos ter aqui também o Content, que vai ser um Text e vamos ter aqui a Date, que vai ser um do tipo Date Time. O modo de armazenamento a gente vai colocar INUDB e o Collation aqui vamos colocar UTF-8, General CI. Aqui já está tudo configurado na nossa tabela Ads. Vamos guardar. Essa é a primeira tabela nossa. E vamos criar também uma segunda tabela aqui, que vai ser Files. Ela vai ter um ID também, que vai ser a Primary Key. Cada tabela tem a sua Primary Key e vai ser Autoincrement também. Vamos ter aqui a FK-ADS, que essa aqui vai ser a Foreign Key, que vai ser a chave estrangeira da tabela ADS, que vai linkar com a tabela ADS. Vamos ter aqui o Path também, que vai ser o caminho. E o Path vai ser do tipo Text, que a gente vai receber o Text. O Collation vai ser também o TF-8, General CI. Vamos colocar aqui. E o motor de armazenamento também vai ser o INUDB. Então aqui está a estrutura também da nossa tabela de Files, que vai ter um ID, uma Foreign Key ADS e um Path aqui. Nesse caso específico, turma, a gente não vai utilizar aqui o índice de Foreign Key, porque vocês vão ver mais para frente que vai ficar mais fácil da gente inserir os arquivos como eles vão vir dinamicamente e vão ser inseridos antes mesmo do anúncio. Vai ficar mais fácil a gente não fazer o índice aqui da Foreign Key. Então aqui, turma, lembra aqui que no Composer.json a gente pegou aqui e criou o namespace Models, né? Então aqui dentro da pasta Models nós vamos criar o arquivo phpFileModelConexão. E vamos dar o nome aqui de namespace Models e vamos dar aqui um Abstract Class ModelConexão. Por que eu estou utilizando o Abstract aqui? Quando a gente utiliza o Abstract, essa classe aqui não pode ser instanciada, ela não pode se tornar um objeto direto. Isso dá uma maior segurança ao nosso projeto, visto que a classe ModelConexão só poderá ser estendida por outras classes. Então vamos criar aqui o Protected Function. Protected aqui também, ele só vai poder ser estendida por outra classe. Também a gente evita que essa classe, esse método seja utilizado diretamente por um objeto. Então ele só poderá ser utilizado por uma classe, uma outra classe que esteja estendendo ela. Então o Protected Function conecta DB. Então esse aqui vai fazer conexão no banco de dados. Aqui nós vamos ter um Try e um Catch. Esse Caption vai capturar todas as exceções que ocorrerem aqui no PDO numa variável Erro. E aqui nós vamos fazer, dar um Return nessa $erroo GetMessage. Então se tiver algum erro, a gente já vai dar um retorno nela aqui. E vamos tentar, vamos criar aqui uma variável com. Essa variável com vai receber um new instanciando o PDO. O banco de dados vai ser o MySQL. O host aqui, lembra que aqui turma, no config, a gente criou as constantes relativas ao banco de dados. Host, DB, User e Pass. E eu lembro que eu falei que a gente criando as constantes, caso a gente envie o sistema para o ar, onde o banco de dados será diferente, basta a gente alterar aqui que o sistema já vai estar todo alterado. Então vamos fazer isso. Aqui a gente dá um host igual, abro aspas duas vezes, ponto, ponto. Vou chamar aqui do meu config a constante host. Então vou colocar aqui a host. No fim aqui da aspas eu coloco ponto e vírgula. Vou chamar o meu db name igual a, abro duas aspas de novo, ponto, ponto. DB, minha constante DB. Depois aqui basta eu colocar meu user, vírgula e o pass. Então aqui eu tenho o MySQL, o host, host, db name, db, user e o pass. No inicinho aqui, turma, antes do $com eu vou dar um return. Então vou dar um retorno nessa variável $com aqui. Então está tudo certinho aqui a configuração do nosso PDO. Vamos realizar agora os testes para ver se já está tudo funcionando. Então para a gente testar, por enquanto, eu vou tirar esse abstract aqui. E vou colocar aqui também public. Aqui na nossa index.php eu vou fazer o seguinte. Vamos apagar aqui então. Vou chamar aqui o objeto com. Vai receber new model conexão. Então estou chamando aqui o namespace models e a classe model conexão. E vou chamar aqui o objeto com, chamando conecta db. E vamos dar um var dump nesse objeto com aqui, para ver o que está retornando para a gente. Vamos acessar aqui no nosso Firefox, então, localhost. Então repare que aqui ele tem um objeto PDO sem nenhum erro, né? Agora eu vou vir aqui, turma, no meu arquivo config.php. E vamos alterar aqui, por exemplo, o user. Então vou criar aqui, por exemplo, o host test, que não existe. Então não existe esse usuário aqui. Vou salvar e vou atualizar. Então repare que aqui ele já vai me dar o erro. Acesso negado para o root test localhost. Tá bom? Então aqui já está funcionando. Da mesma forma, se eu voltar o root e colocar uma senha aqui que não existe. E atualizar, ele vai me dar o acesso negado para o root aqui, certo? Então aqui já está funcionando certinho. Se eu voltar aqui ao normal e atualizar, ele vai me dar um objeto PDO normal sem nenhuma exceção aqui. Então a nossa Clash de Conexão já está funcionando. Nosso banco de dados já está criado. E já estamos prontos para passar para a próxima parte aí. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, websignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo. E aí E aí E aí